Oi, olá meus alunos, mais uma vez estamos aqui, quero dizer que espero muito que essas aulas estejam fazendo sentido para vocês, que vocês estejam aprendendo, um trabalho feito com muito carinho, um trabalho feito com uma tentativa enorme, uma vontade enorme de chegar até vocês, de chegar até o coração de vocês, de trazer conhecimento, espero que realmente vocês estejam conseguindo acompanhar, espero que esteja acrescentando, que esses conhecimentos estejam sendo acrescentados aos conhecimentos que vocês já têm, tá bom? Vou apresentar aqui nossa equipe, Clésia, Silvana e eu, Nádia, preparando essa aula para vocês e esperamos muito que vocês consigam aprender tudo que a gente vai trazer. Tem o conteúdo novo, então fiquem ligadinhos, fiquem atentos, tentem aprender o máximo possível do que a gente vai trazer hoje, tá bom? E para começar essa mensagem, gosto sempre de trazer uma mensagem para vocês de acolhimento, de reflexão e hoje a mensagem foi escrita por Frida Carralo, que diz que se eu puder lhe dar alguma coisa na vida, eu lhe darei a capacidade de ver a si mesmo através dos meus olhos. Só então você perceberia como é especial para mim. Às vezes a gente não imagina o quanto a gente é especial na vida de algumas pessoas, na vida do outro. Tem pessoas que a gente nem imagina que gosta tanto da gente como gosta e às vezes a gente não percebe, não observa o olhar, não observa os gestos. Às vezes aquela pessoa que nem diz tanto que gosta, gosta até mais do que não diz, daqueles que dizem sempre o tempo todo, né? Então às vezes o olhar, ele diz mais do que qualquer palavra. Então fiquem com essa mensagem, não esqueçam de se olhar, olhar nos olhos do outro e entender que dentro do olhar cabem muitas palavras. Eu quero trazer para vocês um artista incrível da nossa cidade. Nós vamos aprender com Doberval Barreto, vamos ver o que é que Doberval Barreto trouxe para a gente nessa aula de hoje. Quer aprender um pouquinho sobre ele? Nas aulas anteriores, estudamos o depoimento de Ana, vocês lembram? Aquela aluna da Eja que estava dando depoimento? Com ela aprendemos que para realizar os nossos sonhos devemos ter força, persistência. Aprendemos também que o depoimento, né? Que as pessoas que estão dando depoimento, na sua fala, na sua voz, está retratado fatos, acontecimentos, experiências reais que as pessoas viveram, né? Que podem também, essas experiências, elas podem ser escritas. Eu apresentei o museu da pessoa para vocês, vocês lembram? Espero que vocês tenham colocado lá para dar uma olhada, para conhecer um pouquinho. E nesse museu, mostra exatamente isso que eu estou falando agora, né? Que a gente pode publicar em livros também, as nossas experiências, em revistas, em sites ou, né, de forma oral, nos programas de rádio, na televisão, na internet e até em filmes e documentários. Tem muitos documentários interessantíssimos que eu indico para vocês que procurem, que busquem, assistir alguns documentários. Às vezes a gente fica assistindo, perdendo tanto tempo com coisa banal, né? E não procura realmente coisas que nos acrescentem. Na aula de hoje, você vai conhecer a história de vida de Robert Val Barreto. Vocês conhecem, gente, esse artista? Robert Val é de nossa terra. Robert Val é de Feira de Santana. Santana. Mas, vamos ver um pouquinho o que é Robert Val, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar. Eu acho difícil, mas pode ser que alguns de vocês nunca ouviram falar em Robert Val. Bora conhecer um pouquinho? Robert Val Barreto é natural, de Monsanto e mora onde? Em Feira de Santana. É contador, compositor, ator, diretor teatral, professor de artes dramáticas. Olha quanta coisa aí, às vezes a gente nem conhece um artista desse, né? Teve a sua participação como ator em diversas peças de sucesso, né? A gente tem aí alguns exemplos que é importante vocês estarem também acessando, conhecendo. O Santo Inquérito, Alto da Alma, Maria Fubá, Corações Urbanos, Pabulagem e Cosmonave. Olha quantas peças, quanta arte o nosso querido Robert Val está trazendo para a gente, né? Ele também, como diretor, montou diversas peças importantes e que foram um verdadeiro sucesso, gente. E aí também eu vou deixar aí, se quiser tirar foto do slide, se quiser dar uma pausa no vídeo para poder pesquisar um pouquinho, né? Sobre essas obras muito legais, muito interessantes. Afinal de contas, é gente da nossa terra que precisa ser prestigiado para que ele continue, né? Colocando a sua arte para nós, nos trazendo. Ah, a gente sabe como a arte, né? Ela salva, como a arte, ela modifica a vida das pessoas, como a arte tira as pessoas de uma condição desfavorável na vida, né? E eleva a outra categoria. Vocês viram como o Bel, através da capoeira, né? Bel Pires, que veio na nossa aula dar uma entrevista, a capoeira tirou ele, né? Talvez do mundo da droga. Então, a gente percebe como a arte, como a cultura, ela tem resgatado as pessoas, né? Então, não deixem de ver. Aí tem, né? Algumas peças que vocês podem estar pesquisando. Alto de São Lourenço, Édipo, A Feira, Dom Casmurro, O Arquiteto e Imperador da Síria, A Viagem ao Faz de Conta, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhar e Palhaçada do Amor. Tá aí para vocês, né? Deixo como pesquisa, como estudo, para que vocês aprendam um pouco e saibam um pouco mais da nossa cultura e da nossa arte. Pelo cinema, ele também atuou com destaque nos filmes Lua Violada, Pesadelo de Arcã e Anos que Queremos Esquecer, Anos que Não Queremos Esquecer. Nessa bela, brilhante trajetória, Robert Valmarito acabou se descobrindo também Em que, em que, em que? Cantor, compositor de músicas regionais e de nosso glorioso forró. Já tem lançado dois prestigiados CDs, Fabulagem e o mais recente, O De Casa. Então, olha aí, gente. Eu não posso mostrar para vocês nenhuma das músicas dele porque não está acessível no YouTube para a gente estar apresentando e utilizando. Mas vocês, através desse slide, desse vídeo que eu estou falando para vocês, dessa aula que eu estou passando para vocês, vocês podem pesquisar e descobrir como é interessante a obra de Robert Val, tá bom? Agora, eu vou convidar vocês para assistir o vídeo que foi feito por Robert Val. É, ele veio aqui para trazer um depoimento para vocês. Querem ouvir? Ele não pode sair de casa. Robert Val está cumprindo a quarentena com muita responsabilidade, com muita seriedade, como deve ser. Não está saindo de casa, por isso ele não veio aqui. Ele está com todo o cuidado possível. Mas ele não deixou de trazer o recadinho para vocês, estudante da EJA. Vamos ouvir o recadinho de Robert Val? Olá, meus queridos alunos e alunas. Eu sou o professor Robert Val. Vocês devem estar lembrados de mim. Estou aqui para incentivar e motivar os estudos nesse tempo de pandemia. Todos nós, professores, estamos com muita saudade de vocês. Mas sabemos que tudo isso vai passar e logo estaremos juntos novamente. Estamos online, mas sabemos que o que importa é o calor humano. É a presença de vocês nas salas de aulas com a gente. Quero dar uma dica para vocês. Estudar é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. Estudar é construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Se apaixone por estudar, pois isso vai tornar o seu sonho realidade. Não estude só porque você precisa. Estude porque conhecimento é poder. Estude porque nunca poderão tirar isso de você. Estude porque você quer conhecer. Estude porque isso te torna melhor. Estude porque assim você vai crescer. Estude porque o conhecimento é liberdade. Acredite, mesmo de longe, vocês estão em cada coração dos professores. Um forte abraço. Vamos estudar? Então, gente, depois de assistir esse vídeo muito legal de Robert Val, eu quero te agradecer, Robert Val, em nome da equipe, em nome da Secretaria de Educação, eu quero te agradecer por disponibilizar o seu tempo e tirar um pouquinho do seu momento para gravar para a gente, para falar um pouco para os estudantes da EJA. Muito obrigada. Gente, prestigiem o nosso artista, o artista Ferenci. Pesquisem, busquem. É muito bom a gente conhecer histórias, histórias de vida e a história de Robert Val. Foi muito interessante conhecer um pouquinho da história dele. Eu percebi, agora a gente vai para uma outra etapa da nossa aula, eu percebi que algumas palavras a gente pode estudar. Nesse texto que Robert Val trouxe para a gente, que eu falei para vocês, que eu li, que eu falei sobre a história dele, tem algumas palavras. Olha só, gente. Tem a palavra palhaçada. Tem a palavra professor. Tem a palavra forró. Tem a palavra brilhante, sucesso e malhado. Depois da gente acompanhar um pouquinho da história de vida de Robert Val, eu quero propor a vocês um estudo. Eu quero fazer um estudo com vocês dessas palavras. Porque, afinal de contas, a gente vai acrescentando o nosso conhecimento, vai aprendendo a cada dia a mais, a principalmente valorizar essas histórias, mas também a nossa aula, nessa disciplina de português, nós pretendemos ajudar vocês no processo de leitura, de escrita. Nas aulas anteriores, a gente falou do alfabeto, sobre a história da escrita, como foi que ela iniciou, quem foi que iniciou, como foram os passos, até chegar ao que hoje a gente entende como palavra, frase, texto. Então, gente, eu trouxe aí, na nossa aula, a gente vai fazer algum estudo sobre as palavras, tão importantes para a gente ler e escrever. E essas palavras que eu coloquei para vocês, ela está no texto, nas palavras que a gente veio trazendo da história de Robert Val. Então, essas palavras estão dentro do texto da história dele, né? Palhaçada, professor, forró, sucesso. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre elas, tá bom? Como é que a gente vai estudar essas palavras? Eu vou mostrar para vocês também como a gente deve separar. Olha só, primeiro eu trouxe aqui, eu quero que, antes da gente passar para a outra parte de separação de sílabas, eu quero que vocês me ajudem a pensar nas letras que formam a palavra palhaçada. Professor, qual é a letra que começa? Olha essa letrinha aqui, ó. Palhaçada. A gente consegue ouvir o som da letra P. A gente consegue ouvir o Lhá, Lhá, Sá. Mas, pró, quando eu falo Sá de palhaçada, eu escuto o som da letra Si. Pois é, gente, porque a letra C, com a cedilha, olha só, o C cedilha, tem o som da letra Si. Então, a letra C, com a cedilha, tem o mesmo som da letra Si. E no nome Professor? Observem o nome Pró. Olha que a gente compõe essa sílaba com três letras. Olha. Pró. Pró. Fé-sor. Gente, no final, observem, muita gente erra, muitos estudantes. E eu repito sempre, escutem a voz, escutem o som, pensem na letra. Se eu não botar esse R aqui, ó, do final, do nome Professor, esse nome aqui, o segundo, a parte superior, o nome Professor, termina com o R. E se eu não botar esse R, vai ficar Professor. Porque o O, no final, ele assume o som de U. Então, por isso que eu boto o R pra ficar Professor. Lá embaixo, eu tenho o nome Forró. A gente começa com a letra R e termina com O. Vejam que esse O, ele tá com o acento. Tá vendo um traço em cima do O, gente? Por que eu coloquei esse acento? Por que nessa palavra tem um acento? Porque se eu não tiver esse acento, o nome vai ficar Forró. O O, no final, ele tem o som de U. Então, se ele não tiver o Rê, pra permanecer com o som de O, Professor, e não tiver o acento, que também é uma marca, que aquele som é de O, ele vai ficar Forró. Temos também o nome Sucesso. Olha só. Su, tem gente que escreve Seu. Porque o Se também tem o som de Si. Mas quando eu falo Su, é o Si U. Porque o Se com U, ele não vai ter o som de Si. A não ser que esteja com a cedilha. Sucesso. Vejam que essa palavra, ela tem dois Si. Igual em Professor, também tem dois Si. Tá vendo? Quando a gente fala Sucesso, apesar da gente ouvir um som, é uma palavra que tem dois Si. O nome Malhado começa com que letra, gente? Ma, ma. Que som vocês escutam quando a gente fala Ma? Ma. É o som do Meá, não é? Lhá. Os estudantes do EJA1 esquecem com muita facilidade essa sílaba, né? Lhá, lhé, li, lhó, lhô. A gente vai falar um pouquinho sobre elas. E no nome Brilhante, é importante ouvir o nome da palavra, pensar nas letras que formam. Olha só. Brilhante. E agora a gente vai separar sílabas. Olha, gente. Nós temos aí o nome Palhaçada. Lembra que na aula passada eu dei uma dica? Quando a gente for separar o Palhaçada, olha só. A gente vai pensar e a gente vai observar. Pode bater palmas e pode observar o movimento da boca. Então, quando eu falo assim, Pá, lhá, sá, dá. Eu tô movimentando a minha boca quatro vezes. Pá. Eu falo junto, então escrevo junto. Lhá. Olha só a separação. Pá. Sempre que eu falo, eu escrevo e boto um tracinho para eu separar a sílaba. Pá. Depois tem o lhá, sá. E o dá. Pá, lhá, sá, dá. É uma palavra com quatro sílabas. É uma palavra que tem quatro sílabas. E a outra, olha só, professor. Aí a gente fala pro-fe-so. E aí, olha a regra. A gente não pode esquecer disso. Todas as vezes, todas, gente, todas as vezes que eu tiver uma palavra com re-re ou si-si na mesma palavra, junta assim, ó, juntinha, eu não posso separar com essas letras juntas. Eu preciso separar. Ó, pro-fe-so-or. Elas ficam separadas na sílaba. Bora ver a outra? Fó. Me ajude a fazer a leitura. Ó, gente. Fó, ró. Fó eu falo uma sílaba e ró é outra sílaba. Então eu tenho um aí, duas sílabas. Lembrando da regra que eu falei pra vocês. Letra re, letra si, se tiverem duas juntinhas na mesma palavra, juntas, ó. Não é uma de um lado e outra de outro, não, gente. É quando tá assim, juntinhas. Elas não podem ser separadas juntas. Olha como eu separei o nome forró. Primeiro eu botei for, tracinho, depois eu botei o ró. Então, forró, certo? No nome sucesso, da mesma forma. Sucesso, ó. Sucesso. Você pode bater palma, você pode olhar a sua boca. Sucesso. Então, é uma palavra que tem três sílabas. E tem si, si. Olha, gente. Esse si, si. Não vou poder deixar junto, né? Eu vou separar. Sucesso, tá bom? Bora tentar ler. Eu trouxe aqui umas palavras, ó, pra gente tentar ler, tá bom? Me ajudem, gente. Veja se daí de casa vocês conseguem fazer essa leitura. Eu tenho aí, ó. Mea. Como é que a gente fala quando eu tenho mea? Ma. Lea H. Tem aluno que fala lá, mas tem que lembrar que tem o H. Essa letra H, ela vai dar uma mudança na nossa fala. Eu não posso falar malado. É malhado. Sempre digo pra meus alunos, ó, faça um esforço com a língua. Bota a língua lá em cima. Ó, no céu da boca. Lhá. Lhé. Li. Lhó. Lhú. É diferente de lá, lê, lê, lô, lhú. Né? Lhá. A gente empurra o céu da boca com a língua, ó. Lhá. É uma sílaba forte. A outra palavra que eu trouxe pra vocês lerem, ó. P-A. Como é que a gente fala? Pá. Lê Há. Como é que a gente fala Lê Há? Lhá. C-Cedilha. Lembre que eu falei no slide anterior que o C quando tá com a cedilha tem o som da letra? C-Sá. P-A-L-A-Sá. E no final? D-A. P-A-L-A-S-A-D-A. Tá bom, gente? O outro nome que a gente vai ler, ó. P-R-E-O. Como é que a gente fala P-R-E-O? Pró. Fé. Fé. Pró. Fé. S-O-R. Pró-F-E-S-O-R. Fé-O. Fó. Ré-Ré-Ó. Ró. Lembra do acento? Se não tivesse o acento seria Fó-RU. Mas tem o acento pra demarcar que é C-Ó tem som de Ó. E a outra palavra que eu quero que vocês tenham muito na vida de vocês. C-U-S-U-S-O. C-E-S-É. C-C-O-S-O. Su-C-S-O-S. E a última palavra que vocês vão ler comigo é B-R-E-I. Como é que a gente fala B-R-E-I? Aí tem o Nê, olha O som do Nê, gente, ó Então, brilhante Brilhante, eu quero que a vida de você seja brilhante E pra aprender um pouco mais A gente vai entender o que são dígrafos, tá? Já lemos algumas palavras Já pensamos na separação de sílaba das palavras E agora a gente vai entender um pouquinho o que é dígrafos O que significa dígrafos, tá bom, gente? Dígrafos Dígrafo é quando duas letras Elas emitem um único som Ou seja, são duas letras escritas com um som só Por exemplo, sucesso Quando eu falo só, que tem dois S O dois S é um dígrafo, né? Porque são duas letras que só saem um som Que só emitem um som Então, vamos ver alguns dígrafos desses Aí, ó Assar Banho Eu falo nho Parece que a gente só escuta dois sons Nho 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 Mas tem o H no meio, né? Arroz A Rô Rô Tem dois Rê A gente só usa Só escuta um som Querido Que Eu só tô escutando um som Que Né? Eu não tô escutando o que Ué Ué Só quando eu falo querido A gente tá vendo aí duas letras Que tem o som de uma, né? O que U Tem o som de uma letra só Que é do que Então Parece Né? Que tem duas Mas a gente É Desculpem É escrito A palavra é escrita com duas letras Mas que só pronuncia Que só sai um som Então Percebe Que ao pronunciar o S e S Na palavra Assar O D-H na palavra Banho O Rê-Rê na palavra Arroz É A gente emite apenas um fonema A gente emite apenas um som Tá bom, gente? Então Quando isso ocorre Chamamos Essa palavra Nessas duas letras De dígrafo Que compreende o grupo Né? Das letras L-H L-H C-H Rê-Rê C-C Q-U G-U Né? S-C S-C Cedilha X-C E X-S Então São letras que juntas Formam o mesmo fonema O mesmo som Algumas palavras que nós estudamos anterior Olha, gente Palhaçada Malhado Brilhante Algumas dessas palavras Tem a letra H Mas qual é o mesmo som da letra H? Se eu falei pra vocês Que o L-H O N-H E o C-H É um dígrafo O que é um dígrafo, gente? Duas letras com o mesmo som Mas Por que que o H É considerado, né? Quando ela tá com o N Com o C Com o L Por que que a gente considera Um dígrafo? Né? Será que ele não tem valor sonoro Na língua portuguesa? Bora ver um pouquinho Vamos estudar um pouco da letra H Como ficaria a pronúncia das palavras? Ó Malhado E palhaçado Se eu retirar Ó Se eu retirar a letra H Do nome malhado Faça um teste aí, ó Tira o H Vai ficar o quê? Malado Palhaçada Olha só como é estranho, gente Então quando vocês escreverem essas palavras Tenham atenção Repitam Falem de novo Precisam Escrever E tentar ler Pra ver se tá correto, né? Então, gente A gente pode concluir o quê? Né? Falando sobre o dígrafo Que apesar E falando sobre o LH Que apesar, né? Da letra H Não representar som Ela exerce Três papéis Na nossa língua portuguesa, né? Então A letra H A gente costuma dizer Que é uma letra sem som Mas ela tem Três papéis Importantes Na nossa No nosso sistema de escrita A forma, né? Do dígrafo Com a letra C Lê E Nê Como chácara Velho Lenha A gente costuma dizer Que o H Não tem som Mas se a gente tirar ele Ele faz muita falta Porque o nome chácara Se eu tirar o H Vai ficar cácara O nome velho Se eu tirar o H Vai ficar o nome velo O nome lenha Se eu tirar o H Vai ficar lena Então Mesmo que a gente afirme Mesmo que a gente diga Que o H Ele não tem som Ele faz a diferença Porque ele ocupa Ele tem três funções Importantes Na nossa linguagem escrita Representa aspirações Mais ou menos forte, né? Aspiração como se fosse um soprinho Quando a gente vai falar House The house Então a gente não fala Como é uma palavra, né? De origem inglesa A gente faz house Então esse H Ele acaba como se tivesse A gente soprando House House Ele tem esse som É uma aspiração E também Né? Em interjeições E onomatopeias Como quando a gente fala Eu em O H Eu em O H Tá sendo Tá tendo essa função Hum Ân 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 Ó Então o H Ele tem também Essa função, né? Que representa As onomatopeias E marca também A etimologia A origem De algumas palavras Como Homem Herói Hábil Tá mostrando, né? A sua origem Nessas palavras Vou deixar uma atividade Na próxima aula A gente vai voltar A falar sobre o H Vamos voltar A falar sobre Separação de sílaba Vamos voltar A falar sobre Grandes pessoas Que trouxeram exemplos Pra nossa vida Pra nossa sociedade Vamos falar Dos dígrafos também Então Gente Fazendo um apanhado Né? Das aulas que nós já tivemos Até aqui Essa é a nossa Quinta aula de português A gente estudou Autobiografia Logo nas primeiras aulas A gente falou Sobre a autobiografia Estudamos A origem Da escrita Estudamos também O nosso alfabeto Né? A composição Do nosso alfabeto As características Do nosso alfabeto Estamos sempre fazendo Estudo de palavras Também Hoje Trouxemos o conteúdo novo Pra vocês Que foi o dígrafo Que é o dígrafo E a letra H Né? As funções da letra H Então vou deixar Essa sugestão de atividades Revisem esse conteúdo Se tiverem dúvidas Assistam o vídeo novamente Na aula passada Aprendemos a fazer frases também Né? Verdade? Então Bora ver o desafio Que eu tenho pra vocês? Vamos criar uma frase Com as palavras Brilhante Forró Palhaçada Hum Será que a gente consegue? Vamos lá? Na frase 1 Eu tenho assim O professor palhaçada E forró Casa dançando O que vocês acham Dessa frase? O professor palhaçada E forró Casa dançando A gente pode considerar Uma frase Gente O que eu falei com vocês Na última aula? Frase Não é só colocar palavras Juntas e formar uma frase Aquela ideia Ela precisa fazer sentido A ideia que eu tô trazendo Ela tem que fazer sentido Então São palavras Que juntas Formam um sentido Uma mensagem Que eu quero transmitir Né? Não ficou boa Vamos reformular essa frase Tem o outro Na frase 2 O homem faz muita palhaçada Dançando forró Na casa do professor São as mesmas palavras Que eu tô usando lá em cima O professor palhaçada E forró Casa dançando São um monte de palavras Que não tem o sentido Completo Então Já reformulando Já organizando Ela vai ficar completa Né? O homem faz muita palhaçada Dançando forró Na casa do professor Aí tudo certo Tem uma proposta de atividade Pra vocês Por favor, gente Não deixem de fazer O que eu tô pedindo Pra vocês Eu tenho pedido Tantas atividades Eu espero que vocês Arrumem um tempinho Pra fazer, tá bom? Você deverá observar Na aula passada Eu pedi pra vocês Separarem os rótulos Não foi? E a gente fez frase Eu pedi pra vocês Pra escreverem O nome dos rótulos E pra o grupo 3 Pra formar frases Aí, nessa atividade A proposta é o seguinte Você vai pegar As embalagens Se tiver na sua casa E depois Você vai anotar No seu caderno Circulando os dígrafos A gente viu Alguns dígrafos Aqui, ó Deixa eu mostrar Pra vocês São palavras São letras E que vocês Circulem os dígrafos Nas palavras Que vocês vão escrever Né? Vou deixar aqui Pra vocês também Um joguinho Olha só Tem um jogo Pra vocês Jogarem Não vou jogar Com vocês hoje Tá bom? Mas procurem Tá aqui anotado Tem também Um link Né? Que tem uma leitura De textos São indicados Pra vocês Você vai se divertir Foi preparado Pra que vocês Comecem a se aventurar Pela escrita Pela leitura Então tudo que a gente Tá trazendo pra vocês Gente, é importante Que vocês também Se empenhem A procurar A pesquisar Não deixe que eu fique Falando sem sentido Venha comigo Nessa Nesse Nesse projeto Venham comigo Nesse trabalho Que nós estamos fazendo Com muita dedicação Então Não deixem passar em branco Que eu tô falando pra vocês Quando eu pedir Pra formar uma frase Faça Mostra a professora De vocês Quando eu pedir pra jogar Fazer um jogo Façam Vocês não vão se arrepender São formas de aprender Que vocês precisam também Entender Que a aprendizagem Não é só o professor Falando pra vocês Mas é que realmente É vocês também buscando Né? Sendo pesquisadores Então, gente É... Fazendo uma revisão De tudo que a gente já aprendeu Eu acho que a gente já trabalhou Com vários conteúdos Eu espero realmente Que esteja fazendo Muito sentido pra vocês Que vocês estejam aprendendo Coloca um comentário Lá nos meus vídeos Pra eu entender Se vocês estão gostando Se não tá legal O que a gente precisa melhorar É importante poder ouvir Ouvir você aluno E o professor também Que queira deixar Alguma mensagem Algum conteúdo Que vocês queiram Que a gente trabalhe Nas próximas aulas Estão gostando Estão gostando Se não estão gostando Também é importante Ouvir vocês Tá bom? Eu agradeço muito Por estar Nesse momento Juntinho com vocês Poder estar chegando Da casa de vocês E passando Alguns conteúdos Tá bom? Então Se cuidem Se puder Fiquem em casa E me despeço Deixando essa linda Mensagem pra vocês Tá bom? Para os dias bons Sorrisos Para os dias ruins Paciência E para todos os dias Fé Que não falte Sorriso Paciência E fé Um grande beijo No coração de vocês Tchau, gente